Por que te tiraram da rota? Mano, é vergonhoso Você ficou 24 anos a rota? 24 anos Aí eu ouvi dizer, disseram Que eu queria voltar pra me promover Mas ele quer voltar pra cá pra se promover 24 anos ali Aí eu permaneci no quarto batalhão Fiquei acho que um ano e pouco lá Com o pessoal Passei o que eu sabia O que eu tinha de experiência com o pessoal Conheci novos policiais, novos lugares Deu meu tempo, eu falei Não, agora já era É 30 anos, chega Vamos embora Vamos pra outros ares Vamos cuidar um pouco da família Mas se pudesse eu ficaria mais 30 anos lá Ficaria mesmo? Ficaria mais 30 anos Afastava de novo Ia pra lá de novo Proibia trabalhar na rua Passaria tudo de novo Passaria tudo Não me arrependo de nada que eu fiz, meu irmão Faria tudo novamente Tudo que eu fiz Do começo da minha carreira Até aqui Não me arrependo de nada Será que é nada? N-A-D-A Eu faria tudo novamente daquele Eu faria até melhor Não é não, eu faria melhor Sim Do mesmo jeito, porém melhor Não me arrependo Ficaria mais 30 anos se pudesse Mas não pode, né? Quantas vezes foi afastado? O meu primeiro afastamento foi Foi em Foi em que ano que foi? Aqui lá Foi em 1995, 1996 Quando inventaram pro ar Chamava-se pro ar 95, 96 Eu fiquei 6 meses na Praça da Sé Patrulhamento a pé Ficávamos adido ao 7º batalhão E as outras vezes é assim Você vai e se apresenta no psicólogo Aí você faz algum teste Que eu não sei o nome É Aqui, caneta, entrevista, tal Psicotécnico É, psicotécnico Dependendo do resultado Você fica ou não E as vezes você pode pedir Não quero ficar Que eu tô meio abalado Me nervoso Me brabão, tal Você pede pra ficar Ou aquele teste E acusa pra que você fique E muitas vezes você não fica Você faz o teste e volta Faz o teste e volta Faz o teste e volta E o meu A primeira vez foi em Acho que em 95, 96 Nós ficamos na equipe Ficou na Praça da Sé Dois ou três anos de polícia Você tinha então? Eu tinha Isso, foi a minha primeira ocorrência Já tava na rota, já? Já, foi pela rota Foi pela rota Foi com o sargento Rotinha Como é que era? Eu esqueci o nome dele Esqueci o nome dele Do sargento Foi a ocorrência que nós pegamos Ali na Estrada Tapicerica Na Zona Sul Porque na época Eu lembro até o coronel Na época O coronel Ivan Ele tava na congedoria Aí segundo que ventilaram Só tava mandando o pessoal da área Pô pro ar Aí ele falou assim Não, rota também é polícia militar E naquele dia Nós tivemos a nossa ocorrência E naquele dia ele falou assim Não, negativo Rota também vai pro ar Se apresentava no comando da capital CPC que era de frente pra rota Se apresentava Fazia os testes Ia lá pra cima Lá pra onde ficava a churrasqueira Sala de aula Um mês na sala de aula ali Tendo aula Aquela coisa toda É verdade Dali o pelotão todinho Se apresentava no sétimo batalhão Que ficava na Praça da Sé Companhia da Praça da Sé Eu lembro até o nome do capitão Capitão Carmo Tinha um óculos meio escuro Tinha problema na visão Ficava sob o comando dele E se só podia trabalhar ali Era de segunda À sexta Se eu não me engano Era das sete Até às treze Das treze até às dezenove Policiamento a pé Na Praça da Sé Segunda a sexta Isso era seis meses Aí depois de seis meses Você voltava pro psicólogo Fazia aquele teste de novo Aquelas papagaiadas Se desse errado pra você Se desse ruim Que nem o pessoal fala Fica mais seis meses Se não você voltava E pra voltar pra rota Você tinha que passar Pela avaliação Do subcomando-geral da PM O nível da sua corrente O que você acha A barba disso? Bizarro, cara Pra não falar outra coisa Brincadeira Uma palhaçada Uma palhaçada Como é que eu vou assim O cara fica seis meses O cara é da tropa de elite Da polícia de São Paulo Exato Aí o cara fica Não menosprezando Mas o cara fica seis meses Na Praça da Sé Policiamento a pé Quase de uma ocorrência Uma ocorrência Defendendo a cidade Defendendo a população E aí quem tá ocupando O lugar desse pelotão aí Dessa galera que tá afastada Ninguém 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 Então assim Você já desfalcou O policiamento de alguma forma Dei Obrigado.